Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, além de se inscrever no canal para ficar por dentro dos novos lançamentos. Foi no ano de 92, o mês eu não me lembro mais, conheci uma menina que acabou me passando pra trás. Foram tantos momentos lindos, mas acabei passando mal, pois a danada me traiu na hora do Jornal Nacional. Meu Deus, como dói o coração da gente, mantei uma semente e acabei colhendo uma flor com espinho. Oh Deus, Deus, não quero sofrer mais não, na hora do Jornal Nacional, acabei ficando sozinho. Hoje recordo com muita tristeza, tudo que ela me fez. Sofri muito naquele ano, pois não quero sofrer outra vez. Foram tantos momentos lindos, mas acabei passando mal, pois a danada me traiu na hora do Jornal Nacional. Meu Deus, como dói o coração da gente, mantei uma semente e acabei colhendo uma flor com espinho. Oh Deus, Deus, não quero sofrer mais não, na hora do Jornal Nacional. Acabei ficando sozinho, bem na hora do Jornal Nacional. Acabei ficando sozinho, eu acabei ficando sozinho. Na hora do Jornal Nacional Eu hoje estive pensando Eu já tentei muitas vezes, acreditei no amor E já não quero mais nada, eu vivo só para amar você. No meu castelo de sonhos você é a rainha E no meu céu sem estrelas você vive a brilhar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida E já não posso viver sem o seu olhar Eu sempre busco os meus sonhos Na solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite Volta comigo a bailar Eu sem você não existo A minha vida é chorar Porque... No meu castelo de sonhos você é a rainha E no meu céu sem estrelas você vive a brilhar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida E já não posso viver sem o seu olhar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida E já não posso viver sem o seu olhar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Que dor, que dor, porque eu estou daquele amor Foi dor, que dor, porque eu estou daquele amor Brega e cia Vai e vou a passarinho, traz ela pro ninho, nosso ninho de amor Diz que a minha vida é dela e que sem ela, tudo aqui é dor Que dor, que dor, porque eu estou daquele amor Foi dor, que dor, porque eu estou daquele amor Que dor, que dor, porque eu estou daquele amor Foi dor, que dor, porque eu estou daquele amor Menina Menina Me deste teu carinho Beijinhos Coladinhos Trocamos com amor Menina Teu jeito Me encantou A minha vida Inteira Você transformou Ainda Me lembro com Tentura Nós dois fazendo amor Todo tempo Toda hora Eu quero Teu calor Ela é Demais Ela estou Apaixonado Menina Eu sou Todo seu Por você estou alucinado Ela é Demais Ela estou Apaixonado Menina Eu sou Todo seu Por você estou alucinado Prega Prega e Sia Ainda Ainda me lembro Com ternura Nós dois fazendo amor Todo tempo Toda hora Eu quero Eu quero Teu calor Ela é Demais Ela estou Apaixonado Menina Eu sou Todo seu Por você estou Alucinado Ela é Demais Ela estou Apaixonado Menina Eu sou Todo seu Por você estou Alucinado Ela é Demais Ela estou Apaixonado Menina Eu sou Todo seu Por você estou Alucinado Ela é Demais Ela estou Apaixonado Menina Eu sou Todo seu Por você estou Alucinado Ei, pessoal Olha para mim Eu estou querendo conversar com você Ei, você está tão linda E com essa beleza parece uma princesa Me diga agora o que vou fazer Estou apaixonado, minha razão de viver é você Você não sabe, pois agora vou dizer Desde a hora que te vi, você é o meu bem querer Ei, depois de tanto tempo Esperando uma resposta Você vem dizer que não me quer Ei, por favor não faz assim O que vou fazer Sem você perto de mim Me diga agora o que vou fazer Estou apaixonado, minha razão de viver é você Você não sabe, pois agora vou dizer Desde a hora que te vi, você é o meu bem querer Desde a hora que te vi, você é o meu bem querer Desde a hora que te vi, você é o meu bem querer Já não me importo porque eu sei que fui usado Pra afogar as mágoas de um ex-amor Foi de um telefone pra o meu celular E o encontro comigo ela marcou Eu estava lá no horário marcado Pra minha alegria ela também lá chegou Parou o carro cheirosa e perfumada E para um motel a danada me levou Chegando lá carícias e loucuras Ficamos nós na delícia desse amor Relembramos bons momentos do passado Grandes encontros em que a gente fazia amor Pois na verdade era só o que ela queria Fazer ciúmes ao seu amor Reacendeu em mim uma chama E depois de muitos beijos a malvada me deixou Meu Deus, sou muito fraco para tanto sofrimento Por piedade não me deixe nesse lamento E eu te imploro uma ajuda por favor Senhor, o que eu mais quero é viver ao lado dela O amor que eu sinto, Senhor, é demais por ela E eu não mereço essa imensa dor Prega e cia Prega e cia Meu Deus, sou muito fraco para tanto sofrimento Prega e cia 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 Senhor Deus, sou muito fraco para tanto sofrimento Por piedade não me deixe nesse lamento E eu te imploro, uma ajuda por favor Senhor, o que eu mais quero é viver ao lado dela O amor que eu sinto, Senhor, é demais por ela E eu não mereço essa imensa dor Se for preciso, eu penso melhor E não vou mais gastar Se for preciso, eu compro uma casa pra você morar Se for preciso, lhe dou de presente o meu coração Eu lhe garanto, vou pôr uma aliança em sua mão Eu lhe garanto, vou pôr uma aliança em sua mão Se for preciso, eu compro uma rede pra lhe balançar Se for preciso, eu compro um carro pra você passear Se for preciso, onde eu for, também vou te levar Eu não quero ver esse ar de tristeza em quem pode cantar Prega e cia Música Sendo assim Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo, eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em puxar Música Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que eu nunca vou ser chorar Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Música 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 Brega e cia Amor Amor Aqui estou eu de joelho Com os olhos vermelhos De chorar Te pedindo perdão Eu fiz você Sofrer 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 Então, mas eu tirei a sua paz Não lhe tratei Como devia É... Me joguei Na boemia E na bebinha Na ogia E hoje estou aqui Veja só como eu estou Amor, diga onde estão os filhos Que deixei muito pequenos, quase não os conheci Fale, fale logo, sem demora Pois a minha alma chora e o coração pode explodir É, muitos anos se passaram Fui ingrato, fui bandido, fui perverso, fui otário E hoje estou aqui, de joelhos, implorando teu perdão O mais difícil não foi ter reencontrado a mãe dos meus filhos E sim, ouvir as palavras sinceras e comoventes que ela me falou Até hoje, eu fico pensando como eu pude ser tão idiota A ponto de abandonar minha família Depois de todo sofrimento e angústia Ela, ela me disse assim Levante Por favor, abra esta porta Sua história não me importa Sente ali pra me escutar Hoje, os seus filhos estão formados Vivem bem e são amados E tem muito amor pra dar Vejo seu estado É de abandono Parece mais Um cão sem dono Mas se quiser Pode ficar Pois Minha vitória Está consumada Com certeza Não fui errada Os filhos Os filhos Podem provar Pois Minha vitória Está consumada Com certeza Não fui errada Os filhos Podem provar Hoje, quando eu te olho E você abaixa a cabeça Eu sinto no meu coração A pura e doce paixão Eu não me importo se eu sou Eu não me importo se eu sou Um tolo Quero provar do teu beijo Eu quero te dar meu amor Por você, meu bem, eu te peço Não me deixe sem teu calor Não sei o que você me acha Só sei que eu te acho demais Você alegrou Você alegrou meu viver Simplesmente me amei em você Eu não me importo se eu sou Eu não me importo se eu sou Eu não me importo se eu sou Um tolo Quero provar do teu beijo Eu quero te dar meu amor Por você, meu bem, eu te peço Não me deixe sem teu calor Quero provar do teu beijo Eu quero te dar meu amor Por você, meu bem, eu te peço Não me deixe sem teu calor Não sei o que você me acha Só sei que eu te acho demais Você alegrou meu viver Você alegrou meu viver Simplesmente me amei em você Eu não me importo se eu sou Eu não me importo se eu sou Eu não me importo se eu sou Um tolo Quero provar do teu beijo Eu quero te dar meu amor Por você, meu bem, eu te peço Não me deixe sem teu calor Quero provar do teu beijo Eu quero te dar meu amor Por você, meu bem, eu te peço Não me deixe sem teu calor Quero provar do teu beijo Eu quero te dar meu amor Por você, meu bem, eu te peço Não me deixe sem teu calor Quero provar do teu beijo Quero provar do teu beijo Quero te dar meu amor Por você, meu bem, eu te peço Não me deixe sem teu calor Por você, meu bem, eu te peço Você chega de mansinho Bate forte o meu coração Quero sentir seu cheirinho Meu corpo treme de tesão Você chega de mansinho Bate forte o meu coração Quero sentir seu cheirinho Meu corpo treme de tesão Ai, 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 que coisa louca Ai, ai, quero beijar sua boca Ai, 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 que coisa louca Ai, ai, quero beijar sua boca Da primeira vez que eu te vi Acelerou meu coração Você é tudo que eu sempre quis Venha pros meus braços Nunca diga não Meu tesão Isso, vai Mexe gostoso, vai É bregui-sia Você chega de mansinho Bate forte o meu coração Quero sentir seu cheirinho Meu corpo treme de tesão Você chega de mansinho Bate forte o meu coração Quero sentir seu cheirinho Quero sentir seu cheirinho Meu corpo treme de tesão Ai, 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 que coisa louca Ai, ai, quero beijar sua boca Ai, 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 que coisa louca Ai, ai, quero beijar sua boca Ai, 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 que coisa louca Ai, 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 que coisa louca Ai, 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 que coisa louca Ai, ai, quero beijar sua boca Ai, 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 que coisa louca Ai, 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 quero beijar sua boca Ai, 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 que coisa louca Ai, ai, quero beijar sua boca Ai, 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 que coisa louca Ai, ai, quero beijar sua boca Amor, amor Amor, vem me abraçar Te amo, amor Amor, uou, 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 uou Te gosto tanto, te venero Te quero, amor, uou, 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 uou E para sempre é que te espero Amor, amor, eu, uou, 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 uou Amor, amor, vem me abraçar Quero ter você perto de mim Amor, amor, vem me beijar Quero teu amor só para mim Vem que eu tenho um paraíso pra te dar De amor, muito carinho, você vai gostar Eu tenho bem aceso no meu coração É a chama dente de uma paixão Te amo, amor Te gosto tanto, te venero Te quero, amor E para sempre é que te espero Te amo, amor E gosto tanto, te venero Te quero, amor E para sempre é que te espero Eu dormi na praça Pensando nela Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Do sonho você veio me provocando Deu um beijo doce e me abraçou Vem na hora H No ponto alto do amor Já era dia e o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me empata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela No sonho você veio me provocando Deu um beijo doce e me abraçou Vem na hora H No ponto alto do amor Já era dia e o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me empata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me empata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Eu dormi na praça Eu dormi na praça Obrigado.